A gente vai a um funeral e depois diz que traz o ar de morto com o Coiso. E eu, como estava aqui grávida, muitas vezes tive quatro filhas, quando vinha alguém do Coiso, eu ia lá, já acenderam a lumeira de palha, ou lume, ou fagulho, o papel, botava aí no quinteiro, passeios por cima. Era para deixar o ar de morto lá fora. Era, era. Para deixar ali em cruz. Em louvor do Senhor do Horto, que me traga o ar do híbrido e que me leva do morto. Fazia aquilo três vezes em cruz, em cima do lume ar dele. Louvor do Senhor do Horto, que me traga o ar do híbrido e que me leva do morto. Estas coisas antigas, que hoje até ninguém as conhece, e tu se apresentares isso a alguém, só explicar muito bem, porque a gente nova não percebe, não sabe o que quer dizer.